E aí galera aqui do canal, pra você que é novo seja muito bem-vindo Eu sou Thalisson Teixeira do site TudoemTecnologia.com E hoje estou aqui para um gameplay especial com esse camarada aqui Esse smartphone que é muito bonito, o Zenfone Max Plus M2 lançamento da Asus Que na promoção dos dias das mães aí, como eu publiquei lá no nosso site Saiu a menos de R$ 700,00 pra quem fosse levar à vista E R$ 700,00 e pouquinho pra quem iria levar parcelado Claro, comprando junto com outro Zenfone, um kit especial, saiu show de bola Por isso que eu falo sempre, fica de olho lá no nosso site TudoemTecnologia.com Quando tem desconto top em smartphone, a gente publica Mas hoje vamos descobrir se o Zenfone Max Plus vai rodar bem aí Um game muito famoso que a galera sempre quer ver Free Fire, então vem comigo, gameplay aqui, Zenfone Max Plus M2 rodando o Free Fire agora E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. E no super gameplay de hoje com o Free Fire rodando aqui no Zenfone Max Plus M2, ficou claro que o aparelho da ASUS consegue sim rodar o Free Fire na configuração padrão. Lembrando que ele tem uma tela Full HD, galera. Então essa tela exige muito mais da parte gráfica e também ela oferece mais qualidade de imagem do que lá o Moto G7 Power que está aqui do meu lado que eu já testei o Free Fire e tem tela HD. Então aquela tela HD exige menos da GPU e a qualidade gráfica não é como aqui no Max Plus M2. Por isso que se você colocar no Ultra aqui no Max Plus M2 você não vai ter uma jogabilidade bacana. O nível de FPS vai cair e eu não gostei, eu não aprovo. Principalmente se você ativar as sombras. Se você ativar as sombras praticamente ficou injogável o Free Fire aqui no Ultra com todas as opções disponíveis. Mas a jogabilidade na configuração padrão é muito boa. Você vai conseguir os tiroteios no Free Fire tranquilamente aqui com o Max Plus M2. Então é isso galera, esse foi o vídeo de hoje de gameplay aqui no Free Fire no Zenfone Max Plus M2. Grande abraço, até a próxima e não esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal, corre lá no TudoemTecnologia.com que tem uma novidade para você. Tchau, tchau!